. É isso aí, rapaziada. Aqui a minha missão é realizar seu certo. Estou aqui com mais uma cliente amiga, indicação do Luiz Claudio, de lá de Santos. Ele sabe boa, né? Stefano, fala pra nós, por gentileza, qual é a mesma base que vai ser uma cultura? . O que você achou dessa televisão que você achou? Gostou? Recomendo o Marcos Batalha aí para quem está... Deu um romance muito alto para o Batalha do Poço? . . . Recomenda a galera aí que está pegando a moto para o Batalha do Poço . . . . . . . Obrigado pela confiança. E ter alguém pra ligar na foto, tá? Tá bom. Aí ó, CG160 Titã 2020, da minha querida Liga aqui. E do meu querido amigo, como é o nome? Gabriel, meu parceiro aqui. E aí, Stefano, o que é que tu achou do consórcio Honda e do Marcos Antares? Gostou do entendimento? Super indica. Indicação do Luiz Claudio, do Salvador Santos. E aí, foi dito e feito o que ele te passou? Foi interrompido. Foi interrompido no primeiro mês e a gente acabou passando batido, né? E no segundo mês, foi tocar de novo. Parabéns pela confiança, tá? Então tá, brilhante a bastante essa nova aí. Vai sair meu parceiro, tamo junto. Vai sair meu parceiro, tamo junto. Mais uma. E aí, Patrícia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Patrícia, como você chegou até o consultor de vendas Marcos Antares? Ah, eu cheguei por uma indicação de uma amiga minha, que até então ela foi contemplada também. E poucos dias de consórcio, né? E poucos dias de consórcio. Como é o nome dela? Teura. Teura, né? Teura Paiva. É isso aí. Teura Paiva, que tá também aí no meu canal, rapaziada. É isso aí. Vocês que já estão me seguindo há algum tempo no meu canal aí. Fala pra eles aí, Patrícia. Pra se inscrever no canal, né? Aí galera, se inscreve no canal dele e vamos seguir que o cara é fera. Tamo junto. Tamo junto. É isso aí. Ele contou sobre o seu sonho e muitos rios. Mas quando eles riam, Deus ouviu. Sonho é sonho. Independente se alguém vai acreditar em seu potencial. Ei! Sonhar não faz mal. É isso aí, rapaziada. Aqui é assim. A nossa missão é realizar o seu sonho. Agente de um vizinho, o horário orienta você. Juntos, vamos tirar todas as suas dúvidas pra fazer o melhor negócio. Consórcio Honda é fácil e funciona. E com o Marcos Natal, você já sabe. Aqui é o seu sonho real. Tamo junto. Se você tá me acompanhando aí no meu canal no YouTube, no Instagram, e ainda não tá inscrito no meu canal, inscreva-se, deixe seu like aí e fortalece o trabalho do consultor Marcos Natal. Beleza? Tamo junto. Forte abraço. Valeu! Tchau.